Mostra mais sustentável para a Start Solution, nossos parceiros de jornada, Mari e Simone. Vamos lá, me fala um pouquinho do conceito do ambiente. Bom, aqui é o lounge de entrada e saída da mostra, que conta um pouquinho da história da Fundação Síndrome de Down e um pouquinho da metodologia de trabalho deles também. Muito legal. E o que vocês usaram de sustentabilidade? Nós usamos madeiras de reaproveitamento, luminárias de papelão e piso feito com uma base de lâmpada fluorescente, tudo para dar um aconchego ao nosso ambiente. Nossa, muito legal. E aí, Jackson, o que você colocou de bom aqui? Nesse ambiente específico foi a tela. A tela é de um fornecedor americano, onde eles trabalham com a resolução. Projetor, ambiente, claridade para diminuir o impacto do brilho, contraste, para ficar uma coisa bem nítida. E casou muito bem, porque aqui a gente está em um ambiente aberto e ficou sensacional. E aí Legenda por Sônia Ruberti